Eu estou aqui no residencial Maria Aragão, região da cidade olímpica E hoje eu conheci uma história impressionante de uma família que mora nesta residência Veja só a condição desta casa Telhado de palha, paredes de barro, aqui é o seu Isaías Seu Isaías é carroceiro Pai de... aqui moram seis pessoas, sete pessoas, né? Seis pessoas, sete? É sete que tudo Sete pessoas, são dois adultos, o resto tudo crianças E uma dessas crianças que moram aqui é o Diego Que aqui está, uma pessoa muito conhecida aqui na região Muito querida, muito alegre, muito feliz Então eu me identifiquei muito com a história Me sensibilizei com a história do Diego Com a família do seu Isaías Seu Isaías, como é que é viver nesta situação? Muito bom, mas é um jeito, né? O cara não pode fazer outra coisa Porque se o cara for roubar, ainda é mais ruim, né? Então, gente, hoje no século XXI ainda tem gente morando nessas condições que você está vendo aqui Aqui em São Luís Então eu quero pedir pra você que está nos assistindo Se você quiser ajudar esta família a sair desta situação Você pode vir aqui, como é o nome da rua? Rua Teresina Rua Teresina, no bairro Maria Aragão Próximo ao posto de saúde do bairro residencial Alexandre Tavares É só subir pela Avenida Brasil e chegar aqui nas proximidades da Caixa d'Água e se informar onde é esta rua Vamos dar um telefone pra você? Qual é, Ribamar? É o 987-17-50-64 Repetindo 987-17-50-64 Diego, tudo legal? Então, gente, vamos ajudar o Diego a ter uma casa digna Você pode doar Sobra de material, tijolo, cimento, areia, brita, telhado, telha, madeira Você pode ajudar de qualquer maneira, até mesmo de outras formas Vamos entrar aqui na casa pra conhecer a casa do Diego Tudo bem com a senhora? Tudo bem Como é o seu nome? Branca Dona Branca, aqui está, olha gente, o piso como é que é Esse garotinho também mora aqui Olha só a situação do telhado Isso aqui quando chove muito telha de aranha, quando chove isso aqui mora tudo Então, olha só, a casa do Diego é esta Situação muito humilde, essa residência Então, às vezes, a gente fica reclamando da vida Vamos sair um pouquinho A gente reclama da vida E, às vezes, por desconhecer, por ingratidão a Deus Por desconhecer a realidade de muita gente A gente reclama da vida Mas aqui está uma pessoa que, apesar das suas limitações As suas dificuldades financeiras Em morar em uma residência dessa Completamente em condições sub-humanas Não digna, indigna Condição realmente muito lamentável Ainda tem a felicidade e a alegria no rosto do Diego É uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui Então, é um exemplo de que você, talvez, esteja passando por alguma dificuldade Mas saiba que sempre tem gente Que está em situação até mais difícil do que a sua E, como tem um ditado Ninguém é pobre demais que não possa ajudar Nem rica demais que não possa precisar um dia Então, se você está nos assistindo e quiser ajudar esta família Faça, portanto, essa doação E que, certamente, Deus vai te abençoar E fazer com que você seja mais feliz Pelo bem que você faz às pessoas Sou Ciro Nolasco Um grande abraço